Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Romir. E eu sou o Daniel. Isso, e onde é que eles estão? Na Romir Playhouse. Isso, e hoje nós vamos explicar pra eles um jogo infantil, certo? Qual que é? Coragem, a chave contra o medo. Isso aí, coragem, a chave contra o medo. Ele é um jogo do grupo, na verdade, da Ideia Jogos, especial a Rosemara Vicente e a Manuela Ramos C. Lins. E do que trata coragem? Explica pra eles. Trata de um lobo medroso. Um lobo medroso, que é esse lobo que tá aqui, né? O que ele tem de medroso? Por que ele tá medroso? É porque ele tem alguns medos no castelo dele. Isso, e o que a gente vai fazer pra ele? A gente vai ajudar a ele a superar os medos dele. Exatamente, a gente vai ajudar ele a superar os medos deles. Cada personagem, cada jogador vai ser um personagem diferente, andando pelo castelo do lobo, tentando encontrar itens e coragem, pra demonstrar pra ele que os medos que ele tem não são tão ruins assim, e que ele consegue vencer eles bem fácil, né? Exato. Exatamente. Então vamos lá explicar pra eles como é que funciona a coragem? Sim. Então vamos lá, vai lá. O que você tem aí? Esse aqui é o lobo. Isso, o lobo fica aqui no meio, né? Sim. Perfeito. Aí você tem aqui o quê? As peças. Mostra pra eles como é que são as peças. Tem as peças... Mostra aqui, esqueci isso. Tem as peças de lugares, que são peças... Tem as peças, um chão, um chãozinho, uma paredezinha, também tem as peças, e também tem outras peças. Uhum, mas no meio das peças tem o quê? Olha aí. As peças de medo. Isso, essas peças de medo... Tem três peças de medo. São as peças onde estão os medos do lobo, né? E o que a gente vai fazer com tudo isso daqui? Embaralhar. Beleza? Uma vez embaralhado... Vamos deixar... Você vai deixar com um monte de compra, né? Aqui ao lado. Pega ali um potinho pra mim. Isso, esse serve. Coloca ali. Isso aqui são as gotas de coragem, né? Que os aventureiros vão ganhando na partida, à medida que eles vão explorando o castelo, né? Aí, você vai ter aqui as tochas, tá? As tochas acesas, e do outro lado elas são tochas apagadas. Você tem essas três tochas aqui pra ganhar a partida. Se as três tochas apagaram, você... Perde. Exatamente. E isso aqui é o quê? Esse aqui é o coração do lobo. Aí você vai completando o coração do lobo. E daí, quando você compra a plantagem, você venceu o jogo. Exatamente. Então deixa ele ali fora, por enquanto, né? E essas aqui são as pecinhas pra cobrir os tesouros, tá? Que é onde você vai encontrar os itens que você vai precisar pra ganhar do medo do lobo, certo? Exato. E daí? Mostra pra eles o que é isto aqui. Mostra aqui no meio. Estes aqui são os medos. Tem medo de um monte de coisa. Isso. Tem até um medo em branco pra você escrever o teu próprio medo, né? Mas tem um medo de um monte de coisa. Tem medo de barata, de abelha, de escuridão, de aranha, de se perder, do bicho papão, da bruxa. E tem até uns medos bem interessantes aqui, deixa eu ver se eu acho, do médico. Tem medo de risadas maldosas, do vírus, dos valentões da escola, do palhaço. Tem todo quanto é tipo de medo, né? E aí com esses medos, o que os jogadores fazem daí? Eles escolhem cinco medos. Ah, os jogadores vão escolher cinco medos, né? E aí você escolhe os medos que, vamos dizer assim, que mais impactam as crianças, inclusive, que estão jogando, certo? Então, por exemplo, aqui medo da escuridão, de aranha, de se perder. A gente vai escolher aí cinco medos, certo? Os medos que não foram escolhidos, eles voltam pra caixa do jogo. Então cada cinco, cada partida vai ter cinco medos que são daquela partida, ok? E aí esses cinco medos a gente vai pegar, juntar e misturar eles, certo? A gente mistura eles e eles formam um montinho de compra também ali ao lado, né? Bom, e pra combater o medo, o que a gente tem? A gente tem... os baús. Isso aí, dentro dos baús vai ter itens que as crianças vão poder usar pra tentar combater o medo, né? Então mostra, por exemplo, alguns itens que tem aí. Isso aí, então você tem vários itens aqui, guarda-chuva, jaqueta, uma conversa, espada mágica, máscara, bota, kit de limpeza. E tem branco. Uma carta em branco, pra caso você queira você mesmo colocar um que você queira. A família, lanterna, um panda do abraço, ajuda, o spray de veneno. E existem três cartas especiais, o pesadelo, o baú e o fósforo, que essas você já deixa separadas, porque essas vão entrar em todas as partidas, né? E dessas cartas aqui você vai fazer o quê? Escolher nove itens. Nove itens pra entrar nessa partida. Os que não foram escolhidos também voltam pra caixa do jogo, certo? E a gente vai pegar todos aqueles ali, junto com esses três aqui. Você vai ver que todos tem o fundo de um baú. Nós vamos pegar eles e colocar todos num monte só, certo? E esse monte vai ser também embaralhado, misturado, formando um monte de baús. Que dessa vez eu vou deixar um monte de baús desse lado, ok? Pra não deixar tudo do lado de lá, tá bom? Aí a gente vai ter aqui os... Personagens. Os personagens. Mostra pra eles. Tem. Tem que ter cinco personagens. Isso. Os personagens, esse jogo não é assimétrico. Todos os personagens são exatamente iguais, né? E cada personagem tem o quê na fichinha dele? Tem. A mochila, três lugares pra três gotas. Isso aí. Então cada jogador escolhe um, né? Qual que você vai querer, qual que eu vou querer? Eu, você. Aham. E vamos dizer que a gente estivesse fazendo uma partida em três jogadores. Coloca mais um ali. Quem mais que seria? A Letícia e a Cerece. A Letícia e a Cerece, se for ser a Lenê. Tá bom, beleza. Os que não entraram voltam lá pra caixa de jogo. E daí a gente tem os personagens aqui, certo? Então vamos lá. O verde tá em jogo. Tem o azul. E o amarelo. O amarelo que sonhou. Beleza. Os personagens também que não estão saem de jogo. E essas aqui são as gotas de coragem dourada, que é só pra mostrar quem ajudou a solucionar os desafios, né? A gente pode deixar elas. Você vai deixar no nariz do lobo? Tá bom, deixa aqui no nariz do lobo, então. E a gente daí, teoricamente, já tá pronto para começar a partida, certo? Certo. Então vamos lá. A gente vai jogar turnos alternados. A gente decide um jogador inicial, né? E daí, cada jogador em sequência realiza um turno em sentido horário e passa a vez, certo? E quando chega a tua vez, você lembra que você vai poder fazer duas ações. E quais são as possíveis ações? Revelar. Revelar? Como é que é revelar? Revelar, você tira uma carta daqui e abre. E abre, ok? E daí? Daí você vai pra lá. Ok, então quando você revela, só deixando claro, você abre uma carta no monte e coloca ela adjacente a qualquer coisa. A próxima carta revelada poderia estar, por exemplo, aqui, certo? Ou poderia, por exemplo, estar aqui. Ou a próxima carta revelada poderia estar aqui, ok? E daí pra cá é um movimento apenas, ou aqui, né? Então você pega e revela uma carta, ok? E se move pra lá. O que que acontece? Posso deixar o teu personagem deitado aqui, que é pra eles poderem ver mais fácil que é o teu personagem que tá ali? Então tá bom. Tá. E quando você revela uma sala e se move pra ela, que revelar e se mover pra ela é um único movimento, o que que acontece? Você ganha uma gota de coragem. Isso, você explorou o castelo, você ganha uma gota de coragem azul, né? Então você vai colocar ali uma gota de coragem. Maravilha. Qual a segunda coisa que você pode fazer? Tem um quarto já explorado. O que que você poderia fazer? Abrir o baú. Abrir o baú. Quando você abre o baú... Ou se mover pra outro quarto. É, você poderia revelar um novo quarto e se mover também, não é? Ou já podia ter um e você ir pra ele. A gente já vai mostrar essa opção. Então a segunda opção é... Tem um baú ali que ninguém mexeu. Abrir o baú. O que que acontece quando você abre o baú? Quando você abre um baú, você põe uma pecinha dessa aqui em cima do baú. E daí você abre um item e põe aqui. Hum, entendi. Então você coloca um item na mochila, certo? Exato. A mochila tem espaço pra dois itens, tá? Exato. Se você pegar e abrir um baú e você tem um terceiro item, pegar um terceiro item, você escolhe um dos itens que você já tem e você coloca embaixo do monte. Você coloca aqui embaixo do monte. Então eventualmente ele pode ser comprado de novo, mas como não tem tantas cartas assim, talvez você não veja ele de novo, né? Então você vai colocar ele embaixo do monte pra abrir espaço para o novo item, tá bom? Beleza. Você fez duas ações com a sua vez, certo? Bom, vez da Letícia. Na vez da Letícia, a gente vai revelar, ela vai revelar um local e se mover pra lá. Primeira ação dela. Segunda ação dela, tem que saber, ela vai tampir e ganha a gota de coragem. Aí, segunda ação dela. O que você acha? Ela abre o baú? Não, acho melhor... É, por quê? Porque daí ela ganha uma gota de coragem. Ah, entendi. Então vamos lá. A terceira possibilidade de ação é você se mover pelo castelo. Então, ao andar pra uma outra sala, independente se já tem lá um guerreiro ou não, você ganha uma gota de coragem. Então, cada vez que você andar no castelo, cada passinho que você der no castelo, você ganha uma coragem, certo? Certo. Beleza, ela fez as duas ações dela. Certo. Minha vez de fazer uma ação. Vamos lá. Eu vou revelar uma carta aqui também. Posso? Posso. Então vamos lá. Abre lá. Eu acho que eu vou revelar aqui em cima, tá bom? Ok, revelei aqui. Eu me movo pra lá e ganho uma gota de coragem. Eu quero abrir esse baú. Posso abrir esse baú? Pode. Então vamos lá. Coloca uma ficha e abre ele aqui. Ganhei uma lanterna. Olha só, ganhei uma lanterna. Beleza. Duas ações. Faça a vez. Vou abrir mais uma. Ui, ui, ui. É um medo. Eu tenho que ir lá. Isso. Quando você vai pra lá, você se moveu pra um quarto novo, certo? Você ganha a gotinha de coragem. Ganha lá a gotinha de coragem. Só que, pra você poder enfrentar o medo, o que você tem que ter? Você tem que ter um item e três gotas de coragem. Você tem que ter pelo menos um item e três gotas de coragem. Você tinha três gotas de coragem? Não. Não. Então você não podia enfrentar o medo ainda, né? Então o que acontece se você vai lá sem querer e não consegue enfrentar o medo? Uma tocha apaga. Perdemos uma tocha. Ih, perdemos uma tocha, né? Mas tem jeito da gente recuperar essa tocha, não tem? Eu vou vir aqui e pegar mais uma gota. Perfeito. Ele foi ali e pegou mais uma gota. Maravilha. Agora, vamos ver. Ela ali, ela consegue já enfrentar aquele medo? Não. Ela não tem item, né? E tem uma gota menos. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar pegar e abrir uma sala pra ver se ela ganha um item e uma gota? Olha lá. Ela abriu a sala. É um banheiro. Ela entrou lá, ganha a terceira gota dela. E vai abrir um baú. E vai abrir o baú. Colocamos aqui e abrimos o baú. Ih, é o pesadelo. Olha só. Isso aqui é uma carta especial. Lembra aquelas três cartas que eu falei que sempre entram em jogo? Vamos lá. O pesadelo é uma delas. O que está escrito aqui? Uma tocha se apaga. Tamo ruim. Tamo ruim, hein? Bom, quando sai o pesadelo ele é realizado imediatamente e essa carta é descartada, tá bom? Existem outras duas cartas aqui. Lembra? Tem duas outras cartas aqui. Vamos lá pegar e mostrar pra eles quais são? Ó, elas são aqui. Deixa eu achar aqui, ó. Aqui. O fósforo e o baú vazio. Isso. O que o baú vazio é? O baú está vazio. Não tinha nada naquele baú. Você abriu, olhou, mas não tinha nada dentro. E da mesma forma você descarta. Beleza. E o fósforo o que é? Você descarta essa carta para reacender uma tocha. Perfeito. Então se você pegou o fósforo, você pode descartar ele para pegar uma tocha que estava apagada e acender ela de volta. E é assim que eventualmente você consegue acender uma de novo, né? Então, beleza. Vamos lá. Minha vez. Minha vez, olha só. Eu estou aqui, certo? E eu estou com uma lanterna e uma gota de coragem. Mas, olha só. Eu posso andar para cá. Ganhar uma gota de coragem. Isso. E eu posso daí fazer o que agora? Vir para cá e ganhar uma gota de coragem porque entrou nessa sala. Perfeito. Então agora eu tenho o que? Três gotas de coragem e um item. E um item pelo menos. Beleza. Se eu entrei numa sala, daquelas escuras, com três gotas de coragem e um item, aí eu vou revelar um dos medos. Vamos ver qual dos medos que é? Se perder. É o medo de se perder. Bom. Agora ele vai ter que dizer com aquele item como ele faria para acabar com medo. Para acabar com medo. Como é que eu poderia fazer com uma lanterna para acabar com medo? Bom. Aí é o seguinte. O jogo diz que o jogador que entrou lá vai ter que pegar e dizer como é que ele usaria um ou mais itens dele para vencer aquele medo. E aí depois que ele pegar e falar isso, os outros jogadores podem discutir e ver se eles concordam, se eles acham legal, o que eles acham que poderia ser melhor ou pior para vencer aquele medo. Mas, se você quiser, vocês podem, inclusive, todos coletivamente tentar pensar juntos numa forma de usar um item para vencer aquele medo. Bom, o medo de se perder é o seguinte. Com uma lanterna, se fosse a noite que eu tivesse perdido, eu poderia pegar e usar a lanterna para pegar e fazer um sinal para o alto e que as pessoas pudessem ver, minha família pudesse ver onde é que eu estava. Aí elas iam ver mais de longe e aí elas podiam gritar o meu nome, eu ia ouvir e aí eu corria para elas. O que você acha? É uma ótima ideia. Você acha que é uma ótima ideia? É? Então, beleza. Neste caso, eu venci o medo, certo? Certo. O que acontece quando eu venço o medo? Eu vou descartar as minhas três coragens azuis, né? E eu vou ganhar uma gota de coragem aqui, dourada, que eu deixo aqui no meu herói. Essa gota, ela não tem função no jogo, exceto mostrar que eu ajudei a solucionar um dos medos do castelo, certo? Certo. E a partir de agora, aquele medo vai ficar ali, revelado e ninguém mais tem medo dele. Porque todo mundo que chegar lá, o que as pessoas já sabem agora? Que dá para acender uma lã e deixar lá os seus pais. Exatamente. Todo mundo sabe como vencer aquele medo agora. Ninguém mais vai ter medo dele. O lobo não vai mais ter medo dele daí, né? Exato. Perfeito. E aí, a gente põe uma peça de coração. Exatamente. A gente completou uma parte do coração medroso aqui do lobo, né? O lobo está um pouco mais corajoso, porque aquele medo, o lobo já sabe como ganhar. Beleza. Fiz isso? Tua vez. Agora é minha vez. Eu vou abrir uma peça. Uhum. Daí eu vou... Olha, você ia ganhar uma gota de coragem. Já tem três. Você ganha alguma coisa? Não. Não, você não ganha nada, né? Beleza. Você vai explorar o baú? Não vou. Vai. Então, vamos lá. Uma pulseira da amizade. Vez ali dela. E a gente continua jogando dessa forma, certo? Certo. Até quando? Até a gente construir o coração do lobo. Ou seja, a gente constrói o coração do lobo quando? Quando a gente vencer... Três medos. Os três medos. Então, daqueles cinco que a gente escolheu... Só três vão ser exato. Três é que vão aparecer. Perfeito. Ou a gente faz se todas as tostas apagarem antes da gente conseguir completar o coração do lobo. E daí a gente perdeu. Exatamente. Então, a gente ganha quando a gente completa o coração do lobo. A gente deixou o lobo de volta corajoso. O lobo agora sabe como vencer os medos dele, né? Ou quando três tochas apagarem, aí a gente perdeu por tempo. As três tochas apagaram e o lobo vai ficar medroso pelo resto dos dias, né? Exato. Perfeito. Bom, e basicamente isso é o quê? Coragem. A chave contra o medo. Exatamente. Exatamente um jogo da ideia jogos, ok? Que para crianças, tá? Deixa eu ver aqui a idade recomendada dele. Está vendo ali na caixinha? Seis anos ou mais. Seis anos ou mais para dois até cinco jogadores, tá? Com uma partida, como é para crianças menores, dá para jogar até com menos de seis anos, né? Como é para crianças pequenas, inclusive, é uma partida bem rápida. Não dura mais do que vinte a trinta minutinhos, uma partida de coragem, certo? Certo. Um jogo para vocês pegarem e discutirem os medos das crianças e para vocês fazerem o jogo a cada partida, baseado nos medos de quem está jogando, certo? Certo. Exatamente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de curtir ele. E também não deixem de se inscrever no canal e ativar as notificações. Você lembra o que são essas notificações? Aham, são aqui no sininho. Isso mesmo, é no sininho ali embaixo. Você sabe o que acontece quando eles apertam o sininho? Sim, Daph. E eles podem escrever aqui. Não, não. Quando eles apertam o sininho, eles vão ser avisados toda vez que a gente soltar vídeo novo, toda vez que tiver vídeo novo no canal. É? Uhum. Mas aqui embaixo eles podem escrever tudo o que eles quiserem. Se tiverem dúvidas sobre coragem... Eles podem escrever aqui. Podem escrever aqui embaixo que a gente tenta tirar dúvida. Mas não só dúvida, né? Se eles gostaram ou não gostaram do vídeo, também podem escrever aqui embaixo, não é verdade? Exato. Isso aí. Bom, um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!